Sfija do almawal, de verdura, uma sfija bem gostosa, acabou de sair, ela quente, e está saindo também, ainda não entrou no forno, essa sfija de carne. Essa sfija de carne com uma massa especial a gente faz, e ela não engorda porque não tem muito fermento, ela leva muito trabalho para fazer, mas o sabor fica bem gostoso. Almawal, casa da comida gostosa, é deliciosa, sempre fresh food em árabe restaurant, Almawal. Nós estamos aqui esperando para vocês, no Brasil, São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, no Rio de Andrade. Aqui você pode encontrar tudo sobre a comida de árabe, com internacional...